Eu posso criar o padrão da mulher perfeita para mim, percebes? E tal como as mulheres também fazem, do padrão do homem perfeito para elas. Mas sabes quem tem mais essa de escolher, de idealizar o padrão perfeito? São os homens. Por isso é que essa pressão estética arcai sobre nós. Uma análise que eu nunca tinha pensado. Quem escolhe de início a mulher para casar? Quem de início tem que fazer o pedido? Quem quer casar contigo? É o homem. Então se ela não estiver dentro do padrão daquele homem, ela não casa. Eu não culpo, mas eu acho que grandes coisas que acontecem aqui nas mulheres, essa pressão toda, que depois os próprios homens vêm reclamar, é culpa dos homens. Não é culpa, vamos culpar mesmo. Mas culpar os homens por quê? Mas é verdade. Então se vocês se sentem perfeitas com o corpo que têm, porquê que recorrem, metam aspas nisso, à pressão que o homem faz? Porquê que cedem? Todas, mas nem todas. Não sou o homem, a sociedade em si. Também, também. O homem pensa assim, o que acaba se calhar foi influenciado pela família, mãe, tia, etc. E acaba que nós mulheres acabamos mesmo por sentir essa pressão, que é já a pressão da sociedade, não é só do homem em si. E, de certa forma, já sentiste esse tipo de pressão? Já. Ok. Porque, logo de início, estávamos a falar do padrão da mulher para casar. Sim, sim, sim. Eu posso estar muito confortável assim com o meu corpo. Mas disseste o quê? Mulher baixinha, não tenho como mudar a minha altura, desculpa. Mas uma mulher assim, toda rabuda, bem avantajada, vou o quê? Eu quero casar contigo, vou correr a jarda. Meu Deus. Porque eu quero casar contigo. Isso é loucura. Então já se dizia aí a uma pressão, de início eu estava bem com o meu corpo, mas que tipo, se eu não tiver o corpo que eu não quero, não vou casar. Ele não vai ficar comigo. E depois também tem o problema de que as pessoas não têm maneira de falar. Eu acho que as pessoas não têm isso. Os comentários são muito insensíveis. É tipo, estás muito gorda, estás muito magra. E quando está muito gorda, está muito gorda. Quando está muito magra, está muito magra. Já chegamos à conclusão que não se deve comentar sobre o corpo de ninguém. Acho que é mais fácil. É verdade. É verdade. E eu conheço casos de mulheres que ficaram deprimidas por causa dessa pressão. Olha. Eu acho que eu já cheguei a ficar. Eu já passei por isso. Olha, eu passo sempre. Porque eu, quando era mais nova, era assim mais forte, era mais gorda, né? E sempre ouvi tias, família, mãe, pai. Estás muito gorda. Se continuar assim, não vais casar. Ninguém vai querer casar. Ah, mentira. Eu acredito. Já a pressão do início. Eu acredito. Que a pessoa ouve. A pessoa tem que se submeter futuramente. Já sabe o quê? Futuramente, se eu continuar assim, não vou encontrar ninguém. Futuramente, se eu continuar assim, vou ser feia. Ninguém vai gostar de mim. Então, tu já cresces com isso. Já te sentes mal. Que futuramente, às vezes, ou eu tenho de mudar, ou ninguém vai me querer. Então, entraste em depressão ou quase isso? Não, depressão não. Felizmente. Ficou deprimida. Estava longe disso. Graças a Deus. Mas são comentários que não te deixam feliz. E que magoam, de certa forma. Exatamente. Tu ali estás bem com o teu corpo. Alguém veio e estás muito gorda. Tu ficas tipo, poxa, eu assim, a dieta é que eu estou aqui a fazer há 3 meses. Às vezes até não é sobre dieta. É sobre, eu me sinto confortável. Exato, também. E tipo ao grau.